A BINX TV Para você acessar a BINX, a primeira coisa, você vai aqui no meu canal, tem o painel, esse painel aqui, se você clicar ele te leva diretamente para a BINX, ou você pode jogar uma exclamação BINX no chat, vai aparecer um link, que é o link da BINX TV, você clicando nesse link vai abrir o site que é o próprio BINX TV, meu PC está um pouco lento, vai demorar um pouco, mas vamos lá. Beleza, aqui, esse é o site do BINX TV, sempre vai ter uma live rodando, a primeira coisa, sempre vai ter uma live rodando, isso é muito importante. Você, criando a conta, depois que você cria a conta, você vai ter as opções aqui, um monte de opção para você colocar, esse aqui é a página de configuração, depois você cria a conta, o mais importante é você vir aqui na parte de Steam e vincular a sua Steam, tem que estar uma Steam pública. Eles fazem isso, que é para evitar que as pessoas criem 10, 20, 30 contas diferentes e concorram com essas contas aos jogos, tudo. Então, você precisa ter uma conta da Steam válida, vinculada e que tenha pelo menos 25 dólares de jogos na conta, você não precisa pagar 25 dólares, nada disso. A sua conta da Steam tem que ter pelo menos 25 dólares em jogos para você poder concorrer às coisas da BINX. Você cadastra todas as suas continhas aqui, a sua conta da Twitch, o seu YouTube, se você tiver, a Steam, o seu Twitter, o seu Facebook, se você tiver, tudo certinho. E coloca aqui, se você fizer live, uma coisa muito importante, se você for streamer, você pode vir aqui e colocar que você faz streams. Tem uma parte, eu não lembro se tem alguma outra opção antes disso, mas você vem aqui e coloca quais são os tipos de streams que você faz. Você marca aqui, tudo certinho, o que você joga. Por quê? Porque você, marcando que você é o stream, você vai ter o selo stream verificado e de vez em quando você poderá aparecer nessa página principal da BINX. Igual está essa moça aqui, Spoxica. Você poderá aparecer aqui também. E vamos às coisas importantes da BINX. Uma vez por hora, no canal da BINX TV, vou até tirar a câmera para vocês verem aqui certinho. Aqui o canal, cadê o canal da BINX TV? Esse aqui. Uma vez por hora tem um spin aqui, nesse canal da BINX TV. Para você saber a hora do spin, você vê a exclamação SPIN. E aí o bot vai te responder quanto tempo falta, dos 56 minutos e 37 segundos para o próximo spin. Daqui 57 minutos, se você voltar aqui e jogar uma exclamação SPIN, você vai ganhar uma quantidade de moedas da BINX e vai concorrer a um jogo. Sempre é sorteado um jogo por hora aqui. Tem bastante jogo legal sendo sorteado aqui. Beleza? Essa é a primeira coisa importante. Vou botar a câmera. Essa é a primeira coisa importante. Porque é uma vez por hora. Você sempre tem que entrar aqui. Se você quiser concorrer, claro, né? Sempre vai ter que entrar aqui. Outra coisa. Uma vez por hora. Na parte... Você vem aqui e clica na parte Giveaways. E... Vou tirar a minha câmera de novo. Vai ter uma opção aqui, ó. BINX Coins. BINX Coins aqui. Essa é a primeira opção do Giveaways. Você clica nessa opção. Vai ter um saquinho de moedas para você abrir. Você precisa clicar onde estiver brilhando. Igual está brilhando aqui. Você clica o mais rápido que você conseguir. Quanto mais você clicar onde estiver brilhando, mais moedinhas você ganha. Já vou explicar para que servem essas moedinhas. Aí, acabei de ganhar 21 moedinhas. E daqui 59 minutos e 54 segundos, terá disponível aqui de novo. Outra coisa importante para você saber é que aqui nessa parte de Giveaways mesmo, na parte de Streamer, sempre ou quase sempre tem alguém fazendo um spin no canal. As pessoas fazem isso para levar a gente para o canal. Para levar para que as outras pessoas conheçam o canal. Eu mesmo sempre faço spin no meu canal, pelo menos uma vez por live. Que é para aparecer gente da BINX no meu canal. Então vai ter uma opção aqui. Vai estar marcando... Ah, sei lá. Daqui 30 minutos vai ter um canal. Daqui 30 minutos vai ter um... Eu vou fazer uma no meu para ficar mais fácil. Eu vou marcar aqui. Aí eu já explico direitinho. Eu vou marcar aqui e vou fazer um daqui 130 minutos. 119 minutos, vai. Então beleza. Daqui 119 minutos eu vou fazer um spin no meu canal. Tá. Aí você vai estar de volta aqui. Pronto. Aqui ó. Já apareceu. Daqui 2 horas no meu canal RPGTV vai ter um spin. O spin aqui. Você só precisa clicar aqui em What Now já vai te levar para o canal. Quando acabar esse tempo vai aparecer a mesma coisa que aparece aqui. Você vai poder jogar um exclamação spin e vai concorrer a um dos jogos que eu disponibilizei para sortear. São jogos que eu tenho, que eu disponibilizei para fazer sorteio na BINX. Beleza. Vamos explicar as moedinhas, que é importante. As moedinhas, no momento eu estou com 43.152 moedas. Para que você usa as moedas? Se você for streamer, você pode colocar o bot da BINX no seu canal. Você paga 5 mil moedas por mês e você ativa esse bot no seu canal. Eu uso o bot no meu canal porque é bem legal. Ele tem bastante comando legal da BINX. Toda vez que alguém fica aqui na página principal de Featured, eu recebo a notificação. Toda vez que abre um spin no canal principal da BINX, eu recebo a notificação. O bot é bem legal para isso. Além de outras coisinhas que só quem mexe mesmo que vai gostar. Mas beleza. Se você quiser, que é o principal, gastar as moedas em joguinhos, você pode vir aqui em Loja e Exchange. E Exchange, em Exchange, você vai ter opções aqui. O preço, quanto custa cada jogo e se você quiser trocar. Eu tenho 43.152 moedinhas. Se eu quiser comprar, por exemplo, esse gel, ele custa 9.990 moedas. Então eu posso simplesmente vir aqui, comprar e eu pego o jogo para mim. Eu recebo a chave do jogo. Eu já mostro onde fica essa chave. Aqui são as pessoas que têm o jogo que disponibilizam o preço. Então, por exemplo, se eu tiver um jogo, sei lá, o Mineirinho. Se eu tiver uma chave do Mineirinho na BINX e eu quiser disponibilizar essa chave aqui, eu posso colocar um milhão de moedas. Vai vender? Talvez não, mas eu posso colocar. Nada me impede de colocar aqui. Então, às vezes, aparecem uns preços absurdos aqui, mas também aparecem umas promoções bem legais. Eu já vi o Mafia 2 por, tipo, 30 mil moedas aqui. Então, aparecem umas promoções bem bacaninhas aqui também. Como são as pessoas que colocam, não tem muita opção. A pessoa coloca o preço que ela quiser. E a outra coisa, que é o que eu realmente gosto, para você utilizar essas moedas, na parte de giveaways, vem aqui na rifa, que é o Raffle, ou Raffle, não sei como fala direito. Você pode comprar um ticket para o sorteio utilizando essas moedas. Vamos explicar. Daqui dois dias, vai ser sorteado, numa rifa, esse joguinho, Warrior Miss Ultimate My Hand. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, cada ticket custa 50 moedinhas da BINX. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e escolher quantos eu quero comprar. Se eu quiser comprar um... Então, por exemplo, eu já estou comprando... Eu já comprei 6. Está vendo o que está aqui, ó? Eu já comprei 6 tickets. Eu venho aqui, compro 1 ticket. Você pode comprar 10, você pode comprar, sei lá, 50, se for um jogo que você realmente queira. Eu comprei 1, normalmente, só para explicar. Você vem aqui, compra 1. Pronto, já mudou. Eu já estou concorrendo com 7 tickets a esse joguinho. Eu gasto praticamente todas as minhas moedas nesse daqui, porque eu acho legal o esquema. Aqui em cima tem os parceiros da BINX, que são os caras que disponibilizam. Só que descendo, após acabar os parceiros, tem todos os outros jogos. Tem muita gente fazendo rifa. Tudo isso aqui é gente fazendo rifa. E tem o tempo também aqui. Então, por exemplo... Aqui, daqui a uma hora vai ter o sorteio desse Crackhead. Daqui a uma hora também vai ter o sorteio desse App Store, que é muito bom. Recomendo o App Store. Daqui... Duas horas vai ter o sorteio do Hitman Goal. E assim vai. Cada um tem um ticket, tem um preço. Por exemplo, esse aqui custa... Para você participar, cada ticket custa 25 moedas. E se você for descendo aqui, cada um custa 175 moedas. Cada ticket custa 500 moedas. Cada jogo tem um preço. Então, aqui é onde você realmente... Eu, pelo menos, onde eu realmente gasto as moedas é aqui. E se você quiser também comprar algum jogo para ajudar a pessoa que está na página principal da Bink, você pode comprar aqui. Aqui é com dólar mesmo. É com dinheiro real. Na parte de... Se você vier na parte de loja, Store e na parte de Store mesmo, você compra o jogo aqui e ajuda a pessoa que está fazendo a live lá. Mas aqui é com dinheiro real. Aqui é só para mostrar que também você tem essa possibilidade. E alguns jogos tem bastante desconto legal. Então, é bem bacana. Dê uma olhadinha também, se vocês tiverem interesse. E... Onde ficam os jogos? Tá, eu ganhei um jogo. Onde fica? Se você clicar aqui no seu nome, inventário, vai mostrar todas as chaves que você tem de jogos disponíveis. Isso aqui foram jogos que eu ganhei na Binks. Tudo isso aqui foi jogo que eu ganhei na Binks. Ou que eu peguei de alguém. Por exemplo, eu sempre troco com a Helena. Eu sempre troco com o Gregorinando. Eu sempre estou trocando jogos. Então, tudo isso aqui são jogos que eu peguei. Inclusive, eu compro jogos da Binks se você ganhar algum jogo que não queira. Eu compro com XP. Aí eu te dou a XP e você me dá o jogo. Os seus jogos ficam aqui. Quando você... Você pode ter opção aqui quando você arquivar. Eu não tenho nenhum para arquivar. Deixa eu ver se tem algum aqui para arquivar. Reservado, reservado... Aqui. Ganhou. Depois que a chave some, você pode vir aqui e arquivar. Para não aparecer mais aqui. Depois que você usa a chave também, você pode arquivar e tal. Tudo certinho para não ficar aqui. A parte dos arquivados estão aqui. São jogos arquivados que você já não tem mais utilidade. Aqui, clica a sua carteira. Para você mostrar os fundos que você tem de moedas em dólar. Se você for streamer e receber alguma doação. E se você, por exemplo... Vou pegar o Amnesia. Eu quero receber esse Amnesia aqui. Amnesia Memories. Eu posso simplesmente clicar em aceitar. Eu recebo... Aparece aqui a chave dele. Eu posso declinar o jogo e receber 31 mil moedas de Binks. Ou eu posso clicar aqui. E tem outras opções. Eu posso doar esse jogo para outra pessoa. Eu posso doar esse jogo para a Binks. Para eles ressortearem. Eu posso colocar na troca. Que é aquela parte que eu falei que você coloca o jogo. E cada um escolhe o preço que quer vender. Ou eu posso fazer uma rifa do jogo. Simplesmente isso. Você pode recusar. Pode aceitar. Pode clicar aqui. E tem mais umas opçõezinhas. Beleza? O principal da Binks é isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Ah, Vouchers. Às vezes você está em live de parceiro. Verdade. Às vezes você está em live de parceiro. Ele joga um código no chat. Parceiro da Binks. Não da Twitch. Da Binks. Ele joga um código do chat. E você tem que ativar esse código aqui. Só que só uma pessoa pode ativar. Se tiver uma live com 100 pessoas participando. Ele vai jogar o código. Você tem que correr e torcer para dar certo. Você vem aqui. Joga o código aqui. E dá um redeem. Aí ou você ganha um extra spin. Ou você ganha 500 moedas de Binks. Da Binks para você utilizar. E não tem mais o que falar. É isso. Espero que tenha entendido. Eu expliquei tudo certinho. Na sua página fica tudo o que você já fez. Eu já participei de 734 spins. Ganhei 87. Eu já participei de 281 rifas. Ganhei 15. E aqui é a sua página. Tem muito o que fazer. Se você for streamer. Não esqueça de marcar a opção. Que você é um streamer. No seu settings. Vai ter uma opção. Eu não lembro onde que é. Que você marca que você é um streamer. Eu acho que é aqui. Tem a opção que você marca. Que você é um streamer. E aí você também pode aparecer aqui. Na página principal da Binks. Sempre deixem essa live rolando. Eu esqueci desse detalhe. Se você deixar essa live rolando. A live. Esqueci disso. Verdade. A live principal aqui. Ela fica uma hora rolando. Ou até a pessoa desconectar. Então por exemplo. Você deixa essa live rolando. Depois que ela inicia. Aparece um timer. Falando em 30 minutos. Daqui 30 minutos. Será sorteado um jogo nessa live. Daqui 15 minutos. Será sorteado. Depois que o jogo é sorteado. Acaba o tempo. Só pessoas que tem contas na Binks. Podem concorrer àquele jogo. Depois que ele é sorteado. Aparece essa mensagem aqui. O Ayui Naba. Ganhou Neon Destroyer. E a próxima raid em breve. Geralmente demora 30 minutos. Depois que saem o sorteio. Um outro canal será escolhido. Para ficar de feature. Aqui na Binks. Então você só precisa deixar essa live rolando. Se você jogar uma exclamação. Binks Raid. Você ganha. De 10 a 25 moedinhas. Não é 25. Eu escrevi. Exclamação Binks Raid. Vou no meu chat. Aqui. RPGTV. Ganhou 25 moedas da raid. E se você deixar rolando essa live. Você ganha 10 moedinhas. Aí sim. De 10 a 25 moedas. Por 10 minutos. A cada 10 minutos. Então por exemplo. Se eu deixar rolando essa live. Não precisa interagir. Não precisa fazer nada. É só deixar rolando a live. Você já concorre ao jogo. Se não tiver sido sorteado ainda. E você ganha moedinhas. Até acabar o tempo. Enquanto ela estiver aqui. Você já ganha moedinhas. Beleza. Agora sim. Acho que é isso. Não tem muito. Muito mais o que explicar. Qualquer dúvida. Me procurem lá no canal. Quando eu estiver fazendo live. Ou me mando o whisper. Porque é super fácil de. De mexer na Binks. Vocês viram aí. Em 15 minutos. Eu expliquei tudo da Binks. Beleza. Qualquer coisinha. É só me procurar. Valeu gente. Obrigadão aí. E até a próxima. Falou. Valeu.